Isso aí galera, queda livre paraquedismo, sabadão de muita nuvem, sol, tudo junto misturado Boituba, São Paulo, Brasil, planeta Terra E tem um São Paulino aqui que resolveu jogar no avião Que veio lá de Mauá e esse cara aqui E com muito orgulho ainda Vai tricolor! Vai pra cima dela Tudo bem meu brother? Jóia, ótimo Sou o Zaquinha, vou levar você Pra curtir esse voo de paraquedas Pena que você é corinthiano, né cara? Ah, mas tá ligado que futebol é futebol e céu é céu E o céu é o limite O céu aqui não é Era o limite Era o limite Primeiro salto André? Primeiro salto Ah, garoto Bora, bora Eu sou o primeiro em você Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora Tchau 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 Valeu galera Vira aquela rir muito bom Quem não veio perdeu Tchau 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 Muito louco Tchau Tchau Cadê o pessoal do meu grupo Todo mundo aqui esse ano ainda Galera